Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Achei trezando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Saga Marvel MCU Parte 4, Cronologia e História dos Filmes da Marvel. Não vamos perder tempo porque o vídeo é longo, então já vai deixando o seu like bem esperto pra poder ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai que delícia! Reídez, a poderosa Black Shark está ali pra vocês beijarem à vontade e continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema no canal, vai nadar com um tubarão. Vem brincar comigo, vem aqui no meu segundo canal. O link vai estar aí na descrição. Então, sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto ou para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, ué! Alexandre Maria. Vamos lá. Olá, pessoas! Eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. Sejam bem-vindos ao canal PeeWee. E hoje é dia de a gente continuar a nossa QS para Vingadores Ultimato com a nossa maravilhosa saga Marvel. Caso você não tenha assistido os outros vídeos dessa saga, a gente vai botar um cartãozinho aqui, ó. É, de tudo. É só você clicar, vai lá, curte eles. E se você já assistiu, aquieta o sua periquita aí, apaga a luz e vamos continuar a nossa saga MCU aqui no PeeWee. Lançado em 2015 e dirigido e escrito novamente pelo Joss Whedon, Vingadores, a Era de Ultron, mostra os Vingadores recuperando aquele cetro safado do Loki lá numa base da Hydra, que fica localizado em Sokovia, um país fictício. Sabendo que a Hydra utilizava o cetro para criar super-humanos, o Bruce Banner e o Tony Stark começam a estudar ele e descobrem que ali dentro existe uma inteligência artificial que é muito inteligente. Mais inteligente que eu? Mais inteligente que tu. E aí, na maciota, sem ninguém ficar sabendo, eles pegam essa inteligência artificial e utilizam ela para concluir um projeto de defesa global do Tony Stark, conhecido como Ultron. Só que ao acordar essa inteligência artificial dá treta, velho. Dá uma treta! Tretas! Ela tem um desejo de trazer a paz mundial e, nossa, é um desejo bom, né? Só que, velho, ela chega à conclusão que para isso acontecer, ela tem que destruir a humanidade. Excelente, mano. Como resolver os problemas? O Ultron de Saur Jarvis, que é aquela inteligência artificial do Tony Stark, cria um corpo todo cagadinho de robô para ele, entra naquele corpinho e consegue fugir até Sokovia. E lá ele alista os gêmeos Pietro e Wanda Maximoff. E esses caras, velho, não são pessoas normais. Eles têm superpoderes. O Pietro tem uma supervelocidade e a Wanda tem poderes telecinistas. Telecinistas? Não sabemos. Telecinesistas, eu acho que são. Telecinéticos. Telecinês. Ah, poderes telecinéticos. Televisivos. Além de poderes, eles têm nomes maneiríssimos. Ela é a feiticeira escarlate e ele é o Mercúrio. Ela é a feiticeira escarlate porque ela é uma feiticeira vermelha? Exatamente. Junto com os gêmeos, Wanda Maximoff e Lissi Skull. Para obter vibranium, vibranium do bom, aquele pateadinho, aquele gostosinho de cheirar. Vibranium, só para todo mundo se lembrar, é o mesmo material do escudo do Capitão América, né? Uma liga de vibranium e outros mentais. Ai, desculpa, cientista. Só que na hora de roubar essa parada toda, eles são interceptados pelos Vingadores, os nossos heróis maravilhosos. Só que essa batalha, velho, termina com a cidade completamente destruída. E ainda essa batalha, acho que o nosso personagem, eles começam a ficar com umas visões muito loucas, perturbadas, porque esse é um dos poderes da Wanda. Ela consegue colocar visões maléficas na cabeça das pessoas. No meio do filme, velho, acontece uma cena que faz eu morder a língua quando eu disse que o Gavião Arqueiro era um bundão. Porque eles vão até a fazenda do Gavião Arqueiro, onde os Vingadores descobrem que esse personagem tem família, velho. E ele é humano. E mesmo sendo humano, tendo família, ele continua lutando, o que torna ele um personagem muito mais complexo do que ele já havia sido até então. Ele realmente teve uma evolução com o personagem. Eu falei que ele era um bundão, porque até Vingadores ele não era bem explorado. Mas nesse filme aqui ele mudou, ficou melhor. E não bastando a gente ver um lado mais humano do Gavião Arqueiro, nesse momento que eles estão todos reunidos lá na fazenda, a gente consegue ver o lado mais humano de todos os Vingadores e a relação entre eles. É uma boa parte do filme. E ali também começa uma rixa entre o Tony Stark e o Capitão América. E aí, rapaz... Tu percebe que vai dar treta. A guerra civil. Todo esse encontro dos Vingadores com o outro deixa um pouco a desejar, velho. Porque, sei lá, eu não sei explicar muito bem, mas as cenas, o CG, parece que enfraqueceu. Parece que do primeiro filme ficou pior pra esse segundo. Então, aquela boquinha de ferro do Ultron, aquilo é muito fake. Ou, sei lá, a Hulkbuster, que todo mundo tava esperando que ia ser muito massa. Quando ela aparece, todo mundo fica, tipo... Tem uma cena específica do... Pô, cara, eu gostei da Hulkbuster. Eu achei muito da hora, na moral. Assim, isso é a opinião de cada um, né? Mas eu, particularmente, achei muito maneiro. O Ultron chutando a boca do Ulysses Klaw. E é um robô de duas toneladas dando um chute num cara. Mas, meu, os efeitos especiais. E os efeitos sonoros dessa cena, cara, parece que é alguém jogando uma latinha no queixo de uma pessoa. É muito fraco. É, é. É. A ação dessa batalha ainda é prejudicada pela direção. É, meio zoada essa parte mesmo. Que aqui o Joss Whedon, putz, cara, ele deixa bastante a desejar. A batalha não é muito empolgante. A coreografia não é tão legal. Os ângulos não são muito interessantes. É bem trivial, assim. Enquanto os jogadores falam na casa do Gavião Arqueiro que o Ultron quer é aprimorar o seu corpo. Então ele começa a buscar uma tecnologia muito louca. Junta com aquela gema do seto, do Loki. Mistura tudo isso aí e faz um corpo novo, velho. Um corpo muito mais eficaz e muito mais... Perfeito. Perfeito? Perfeito. Eu queria me babar de emoção. Nossa, ele era gostoso. Um shape sensacional. Esse seto do Loki possui poderes quase infinitos. E sabe por que isso? É porque ali tem uma joia de infinitos. A joia da mente. Que fornece ao seu portador poderes imensuráveis sobre a sua capacidade mental. Permitindo, inclusive, que ele controle a mente de outras pessoas. Como o Loki fez lá no primeiro Vingadores. Lembra? Só que pra ele ter esse corpo novo, ele tem que pegar a mente que tava naquele corpo antigo e fazer um upload no corpo novo. E enquanto ele faz esse processo, a Vanna acaba descobrindo algumas coisas na mente dele e começa a descobrir que, na verdade, ele quer destruir o mundo inteiro. Coisa que até então ele não tinha falado pra eles. Então ela fica meio preocupada. Vendo tudo isso, ela vira a casaca, como era de se esperar. E ajuda os Vingadores a recuperarem esse corpo perfeito que seria do Ultron. Que agora é ocupado pelo Jarvis. Que foi reconstruído pelo Tony Stark. E que se juntou a joia do infinito que tava na testa do corpo. E aí junta Jarvis com a joia do infinito. E assim nasce o Visão. Não sei se tá aparecendo pra vocês aí, mas acabou de subir um caminhão do lixo aqui fazendo aquele pii, 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 pii. Mas deve sair um pouquinho pra vocês. Então é isso. Tomara que não. Uma criatura muito sábia, uma criatura muito safa, uma criatura muito colorida. Mas nós precisamos ir. Isso aparece muito engraçado, mano. O Visão, portador da joia da mente, tem capacidades cognitivas muito elevadas. Então ele consegue descobrir onde é que tá o nosso amigo Ultron e o plano dele. Cara, o plano dele. Uma das coisas mais bizarras que eu já vi na minha vida. Ele fez aquela máquina de vibranium. Então ele quer recortar a cidade de Sokovia. Recortar, fazer tipo um cortezinho assim. Levantar lá em cima e jogar de volta na Terra como se fosse um meteoro. Destruir tudo. Mas felizmente os Vingadores, eles são muito top da balada. Eles chegam lá no lugar. Eles matam 17.732 Minions do Ultron. Tudo isso e não mais. E além disso, eles conseguem desconectar o Ultron da rede mundial de computadores. E matar cada robozinho onde tinha um pedacinho da mente dele. Então, em outras palavras, acabou o Ultron. Morreu o Ultron? Morreu. Faleceu. Será? Essa é a batalha mais Over do MCU. E com Over, você não entenda uma coisa boa não, velho. Porque ela é exagerada demais, cara. É muita coisa. É muito robozinho. É muita gente explodindo coisa. E, cara, é uma confusão visual que fica muitas vezes sem entender o que tá acontecendo, velho. Parece que é tipo, sei lá, Transformers, parece. É, Vingadores aqui se perde total nesses momentos de grande eloquência. Se acontece um monte de coisa... Cara, velho. Ai, estou conseguindo me engasgar. É robô sendo desmembrado pra todo lado. É uma tragédia só. E a gente não dá bola nem quando o Mercúrio morre. Aliás, o Mercúrio morre. É. Mas, assim, ele é mais um que morreu ali entre os robôs. E tchau. Rest in peace, Mercúrio. O cara que corre super rápido leva tiro. Leva tiro. Putz, cara. Muito zoado. Muito zoado. Assim, falando antes deles terminarem aqui, a era de Ultron. Eu achei legal essas partes, assim, por exemplo, do Hulk Buster. Que eu achei interessante demais pra mim, cara. Foi uma coisa muito nova. Eu achei top pra caralho essa luta dele contra o Hulk. Mas, mano, não teve realmente essas partes aí. Essa parte, então, que foi a mais falada também na época, mano. Do Mercúrio. O cara é rápido pra cacete. O maior rápido do mundo, no mundo Marvel, pelo menos. O cara vai e morre com tiro, mano. Pô, como assim, cara? Ele não é igual aquele Mercúrio que a gente viu do X-Men. Eu acho que é a primeira classe, se eu não estou enganado. Aquele que, pô, o cara, ele praticamente é como se ele parasse o tempo, tá ligado? Aqui não, cara. Pô, ele só deu tempo de empurrar o carro. Eu acho que ele empurra igual uma tartaruga, mas não deu tempo de sair, mano. Sei lá, cara. Ficou muito zoado isso aí. Com o outro acabado, o Stark e o Barton caem fora da chave e falam Não, eu não quero mais isso aqui. O Thor volta pra Asgard, como ele sempre faz. Hulk entra dentro de uma nave e, aparentemente, é levado até o exílio. E os Vingadores, agora com uma nova galera, se estabelecem em uma nova base da Steel dirigida pelo Nick Fury e mais uma galera. Além disso, a gente pode ver o Thanos botando a manopla do infinito pela primeira vez e prometendo que agora ele mesmo vai atrás dessas joias. Eu vou fazer isso mesmo. Deixa com o pai. Apesar de ter feito o dinheiro a dar com pau, velho, Vingadores na Era de Ultron não foi tão bem nas bilheterias quanto o primeiro Vingadores e também não foi muito bem nas críticas. Com o roteiro levemente mal construído, um vilão sem graça e batalhas muito confusas, a Era de Ultron foi uma das produções mais conturbadas do MCU, cheia de alterações em cima da hora, cheia de gente opinando, criticando, tanto que culminou com a saída de Joss Whedon da Marvel. Ainda bem que ele foi fazer a Liga da Justiça e mandou muito bem. Por isso que na sequência, velho, pra acabar com esse negócio de baixa astral, a Marvel já começou com o filme todo relaxado, todo divertidinho, pra todo mundo ficar feliz no cinema e falar Ah, eu adoro Marvel! Ah, esse daí foi maneirinho também, esse filme. A gente falou que não ia ter torta de climão nesse próximo filme, mas a gente errou um pouquinho, porque o Homem-Formiga, velho, deu uma estreta de produção, porque na verdade esse filme era do Edgar Wright, um grande diretor que fez filmes incríveis. Só que, velho, no meio da produção, esse diretor foi cortado e outro diretor continuou o projeto. Nossa! Depois de ter ficado oito anos trabalhando nesse filme e ser considerado o principal responsável pela introdução do Homem-Formiga no MCU, o Edgar Wright se cansou de alteração de roteiro, pediu as contas e vazou. Sumiu! Caraca! O Homem-Formiga foi lançado em 2015 com a direção do Peyton Reed, ou Pinto Reed, ou Python Reed, eu não sei como é que fala o nome desse cara. Pinto Reed. Tá bom. Ele nos apresentou o Scott Lane, um ladrãozinho que ficou três anos preso, e na hora que ele saiu da prisão, velho, aconteceu o que acontece com todo mundo que sai da prisão, fica com dificuldade de achar emprego, e sem saber pra onde ir, ele acaba retornando pro crime. Vagabundo! Assim ele invade a casa do milionário Hank Pym e sai de lá com uma roupa maneiríssima, toda de borracha, um capacete legal, assim, com dois olhos vermelhos e tal, e vai pra casa dele. O problema é que quando ele testa essa roupa, ele percebe que ela tem a capacidade de encolher ele. É tipo, querida, eu encolher as crianças? Exatamente. E daí ele começa a ficar muito zureta das ideias, fica, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Eu vou devolver essa roupa. E ele volta pra casa do Hank Pym, devolve a roupa, e é capturado pela polícia. Eu não senti nada! Eu estava devolvendo algo que eu roubei. E esse é o tal do Mula! E cara, a melhor cena desse filme é a cena que o Scott Lang discute com seu amigo de cela, o Luis, como é que ele vai invadir a casa do Hank Pym. Cara, essa cena é maravilhosa. O Scott Lang consegue escapar da prisão graças à ajuda do Hank Pym, tinha acabado de roubar a casa, agora ajudou ele. E ele acorda já na casa do milionário, conhece a filha dele, a Hope Van Dyne, e lá ele descobre que o Hank Pym era o Homem-Formiga original. E ele deixou esse posto quando descobriu que a S.H.I.E.L.D. queria reproduzir a tecnologia de encolhimento dele. Isso ficou meio assim... O Hank Pym que trabalhou no passado com o pai do Tony Stark. Só que agora, velho, essa tecnologia de encolhimento está a ser explorada pelo Darren Cross, o CEO da Pym Tech. Pym de Hank Pym? E conseguiu desenvolver um traje bem parecido com o Homem-Formiga, e agora, com essa nova descoberta, ele disse que vai conseguir revolucionar a espionagem e a guerra. Isso deixou o Hank muito cabreiro e fez com que ele fosse atrás do Scott Lang, porque ele é um ladrãozinho muito safado e conhecido por burlar o sistema de segurança mais pica das galáxias. Ele é brabo. Seríssimo. O Scott Lang tem duas missões. A primeira é conseguir invadir a série dos Vigadores para conseguir um dispositivo. Esse dispositivo ele vai usar para invadir a Pym Tech, e lá ele vai conseguir o traje do jaqueta amarela. Para isso, o Hank e a Hope treinam o Scott Lang, e a partir daqui ele aprende a lutar, ele aprende a fazer as formigas carregar cubo de açúcar, que é uma coisa sensacional. E não é à toa que a missão dele é um sucesso, né? Porque ele invade a série dos Vingadores, se encontra com o Falcão, e aqui a gente vê que o Homem-Formiga tem um CG muito melhor que o da Era de Ultron. Porque as batalhas e o momento em que o Homem-Formiga fica pequeno são muito bons. E teve por trás disso uma grande pesquisa de lentes, câmeras e CG. E o resultado é essa coisa maravilhosa aqui. Nenhum robô com a boca estranha. Na tentativa do furto desse traje do jaqueta amarela, velho, eu acho que essa batalha pode ser resumida na frase, tira casaco, bota casaco. Tira casaco. Ai, ai. Bota casaco. Que é da merda. Porque eles ficam tirando a roupa o tempo inteiro, pega o traje, tira o traje, daí ele vai lá e consegue lutar, daí eu tenho que pegar o traje do jaqueta amarela, ele bota a jaqueta, depois ele pega o traje, o roubo e fica, bota o traje. Cara, é uma confusão mental, mas é uma batalha burrinha. É brusinha pra todo lado e essa batalha só termina quando o Homem-Formiga entra em estado subatômico, um negócio muito perigoso. Não deveria fazer isso. Não deveria fazer, ele já tinha sido avisado que não era pra fazer isso, mas ele foi lá e fez. E o jaqueta amarela foi lá e fez também. No entanto, o Homem-Formiga conseguiu retornar do estado subatômico. Enquanto o jaqueta amarela foi reduzido a bosta nenhuma, ele não conseguiu voltar. Ele ficou tão pequeno e virou merda. Depois disso, nosso engraçadíssimo Luiz fala com o Scott Lang, que ficou sabendo por aí que os vingadores estão à procura de um lugar que ele põe. Já o Hank Pym começa a se perguntar, se o Scott voltou do estado subatômico, será que a mulher dele não está perdida em algum lugar? Por acaso? Porque ela morreu há muito tempo quando entrou no estado subatômico. O incidente desapareceu, porém, pode ser que ela esteja por aí. Mas isso fica pro próximo filme do Homem-Formiga, onde nós vamos ver também a Hope, que é a filha do Hank, usando a sua blusinha de Vespa. E daí vai ser top. Legal. Blusinha. Blusinha. Homem-Formiga não foi um sucesso em estrelas de bilheteria, se tu pegar e comparar com outros filmes da MCU, mas agradou o crítico em público. A Marvel sabia que depois de Guardiões da Galáxia, estava em Homem-Formiga o grande desafio de trazer um herói pouco conhecido e fazer ele ficar popular. Porém, aqui o estúdio mostrou que dentro da MCU ninguém é pequeno demais. Ninguém é pequeno demais, nem mesmo o Homem-Formiga. Boa. Um sucesso em Homem-Formiga. Boa, boa, gostei. Lançado em 2016, dirigido pelo Anthony, o Joe e o Renato, russo. Por quê? Capitão América Guerra Civil começa logo depois dos Vingadores Era de Outro. E aí mostra os novos Vingadores fazendo uma missão lá na Nigéria, que vem no meio dessa missão, um prédio cheio de civis explode. Esse acidente tem grande repercussão internacional e a partir dele é criado o Acordo de Sokovia, um acordo que regulamenta a atuação dos heróis. Define o que eles podem fazer e o que eles não podem fazer. Herói também não é bagunça, né? Por exemplo, gato preso na árvore. Herói não se mete. Roubo de correntinha em Copacabana. Herói não se mete. Agora se for um gato com raio laser no olho. Aí tem que ter herói. E agora se for uma correntinha alienígena. Aí tem que ter um herói no meio. Nossa, ok. Tipo isso. Ele começa a falar, velho. E no meio do discurso dele uma bomba explode. Assim o matando. E lembrando, o T'Chaka era o Pantera Negra. De acordo com as câmeras de segurança, o responsável por esse ataque foi ninguém mais, ninguém menos que Bucky Barnes, o Soldado Invernal. E aí o que acontece? O filho do T'Chaka, o T'Challa, que agora vai ser o novo Pantera Negra, o herdeiro do trono, ele fica muito pistola e decide que vai caçar o Bucky. E ao mesmo tempo, o Steve Rogers olha aquilo lá e pensa assim, porra, esse cara me salvou do rio. Eu ia me afogar do rio, não do rio de janeiro, do rio que ele caiu lá em Capitão América, o Soldado Invernal. Até porque se ele viesse pro rio de janeiro, você ia salvar, rapaz, o bagulho é doido. E agora ele tá fazendo merda, como assim? E aí eles vão, os dois... Aqui só os brabos sobrevivem, tipo eu, um agente negão, tá ligado? Atrás do Bucky. Só que tá tudo errado, eles acabam presos junto com o Falcão, em uma prisão que fica debaixo da água. E lá eles conhecem, velho, o Helmut Zemo. É assim que fala, não é bem legal. Helmut Zemo? Helmut Zemo, que tem que ter rogando o Bucky Barnes. Esse cara tem uma história de vida muito triste. Lembra daquela treta que aconteceu em Sokovia? A família do Zemo. Dentro dele, o Soldado Invernal que estava adormecido. Soldados. Eu tenho que ter o lado de teatro. Além disso, ele revela que tem outros super soldados prontinhos, que logo mais ele vai liberar toda essa galera aí. Esse acordo de Sokovia, junto com a postura do Steve Rogers sobre o Bucky Barnes, velho, começa a deixar os Vingadores em conflito. Eles começam a falar, cara, tu tá fazendo merda. Aí eles começam a se dividir. E aqui existem duas linhas de pensamento. A do Stark, que apoia o acordo de Sokovia, quer que o governo registre todos os heróis e que eles passem a ser controlados. Ele tem uma culpa foda por causa da era de Ultron. E a do Steve Rogers, que acha que esse controle pode ser maléfico pro mundo. E as consequências dessa divisão de opiniões, velho, acaba em uma guerra civil. Porque o Tenente Ross, aquele que apareceu lá em Hulk, chega pro Tony Stark e fala assim, ó. Tu tem 36 horas pra controlar esses panacas. Se tu não fazer nada, velho, vai acabar o acordo. Assim, os Vingadores se dividem em dois times. Ó, bota aí, ô produção. De um lado, Tony Stark recrutou o Máquina de Guerra, o seu Eterno Xerapeido, o Miranha, que tá estreando no MCU, o Visão, o Pantera Negra e a Viúva Negra. Já o lado do Capitão fica assim, ó. Fica o Falcão, a Feiticeira Escarate, o Soldado Invernal, o Homem-Formiga e o Gavião Arqueiro, que largou a sua família pra salvar o mundo. E aí eu me pergunto, será que ele é um bom pai mesmo? Porque para um bom pai, o mundo não são seus filhos e a sua família? E esse homem não largou os filhos e a família pra salvar um outro mundo qualquer? Não, na verdade ele salvou, ele largou a família pra poder salvar o mundo, que é o local onde a família dele mora. E aí, né, deixar o mundo seguro pra família dele, que é onde a família dele mora. E todas as outras famílias do planeta Terra. Ele é o Vingador, né, pô? É verdade. Não, nada a ver, irmão. Toda essa galera se junta no aeroporto, velho, e aí começa uma batalha. Na verdade, eu chamo de uma briga de compadre. Que ninguém bate muito forte, eles não querem se matar, eles querem só dar, só querem assustar um ao outro. Só querem matar todos os outros, assim, sem violência, entendeu? Que é matar geral, sem violência. Porém, essa cena foi muito bem feita, velho. O que faz o Joss Whedon chorar em casa todo dia quando ele pensa que ele poderia ter feito isso em Era de Ultron, mas não fez. E no fim das contas, o Steve Rogers e o Bucky Barnes aproveitam essa confusão toda pra sair pela tangente. Eles roubam o avião, graças à ajuda da Viúva Negra, que traiu o Tony Stark. Traiu ele. É, óbvio que ela faria isso. Então eles vão atrás do Zemo, que precisa ser detido antes que ele comece a largar o super soldado aí pelo mundão. Em paralelo a isso, o Stark começa a investigar melhor essa explosão que teve na ONU, velho. E na verdade ele descobre que não foi o Cidade Invernal que fez aquelas tretas lá. Na verdade, velho, o Zemo fez uma prótese facial e se passou por Bucky Barnes, assim, ou acusando. Então ele percebe, cara, fiz merda, acusei o cara errado e resolve ajudar o Capitão América contra o Zemo. A grande treta é que chegando no lugar onde o Zemo tá, eles descobrem que o plano do cara não era largar super soldado, bosta nenhuma. Porque os super soldados estão todos mortos. O grande plano dele era levar o Tony Stark até lá e mostrar uma gravação de 1991 que mostra o Bucky Barnes roubando os soros do super soldado e matando os pais de Tony Stark. Tô! Essa parte eu achei triste, mano, na moral. Mano, quando eu olhei essa parte aí eu falei, mano, vai dar merda. Meu amigo, se você nunca viu o Tony Stark pistola é porque você não tinha visto ele descobrir que os pais dele tinham sido mortos. Mas agora que ele descobriu, velho, ele fica ensadecido e assim começa uma batalha foda. Cara, sério, o Homem de Ferro tá prestes a matar todo mundo, tanta raiva que ele ficou. Caraca, muito maneiro essa parte, mano. Mas ele é parado pelo Capitão América e consegue bater o escudo em cima daquela fonte de energia do peito dele e assim ele desabilita a armadura. Depois de tudo isso, o Tony Stark fica ali no chão. O Bucky Barnes vai junto com o Pantera Negra, que capturou o Zemo. Eles vão todos pra Wakanda, onde o Bucky decide que ele vai ficar adormecido até que ele consiga controlar a sua mente. Já o Steve Rogers manda uma cartinha tão bonita pro Tony Stark pedindo desculpa por tudo, mas a treta entre eles não acabou. Guerra Civil faturou mais de um bilhão, velho, e foi aclamado por críticos e fãs. Todo mundo gostou do filme. Quer dizer, nem todo mundo, mas a grande maioria sim. A maioria, como eu, por exemplo, gostou. E com razão, porque é que tá tudo muito bem amarrado. Guerra Civil tinha várias obrigações, tinha que apresentar o Homem-Aranha, tinha que apresentar o Pantera Negra, tinha que continuar a Soldado Invernal. E mesmo assim, os caras conseguiram deixar a história toda redondinha e trazer aquelas cenas de batalha tão boas pelas quais os irmãos russos ficaram conhecidos. Os heróis também ganharam uma camadinha um pouco mais dramática, velho. Tudo aquele lance da perda dos pais do Tony Stark pelas mãos do amigo do Steve Rogers, tudo isso, cara, é uma coisa de relação de personagem que ficou um pouquinho melhor. Claro que tem aquele lance deles nunca bater forte demais porque no final eles são amigos, mas a gente releva porque o filme funciona muito bem. Homem-Aranha. Homem-Aranha de Volta ao Lar foi lançado em 2016 e dirigido pelo John Watts. Diretor do WhatsApp? Exatamente. E eu ouvi dizer que esse filme foi todo feito via WhatsApp, porque o John só mandava Watts pras pessoas. Ele mandava o roteiro por Watts. Cara, ele fazia tudo por Watts, ele nunca foi no set. E o elenco foi o elenco mais feliz da Marvel, porque todo dia ele mandava o quê? Bom dia. Mensagem bom dia por onde? WhatsApp. O filme começa logo após o ligador. Adrian Trooms e sua empresa estavam limpando a cidade quando a operação foi assumida pelo Departamento de Controle de Dungeons, que era idealizado pelo Tony Stark. Enfurecido, o Tumes guarda pra ele alguns equipamentos que os Chitauri perderam nessa batalha. E oito anos depois, ele se torna o Abutre e passa a criar e vender armas alienígenas. Ele é Abutre porque ele pega os restos? Não tinha nada pessoal nisso, mas é muito bom. Interessante. Oito anos? Oito anos. Então não quer dizer que Homem-Aranha de Volta ao Lar se passa depois de todos os filmes da Marvel? Não. Não. Porque eles fizeram uma grande cagada. Na verdade, Homem-Aranha de Volta ao Lar se passa quatro anos depois do que aconteceu lá em Vingadores. Porque se fosse oito anos mesmo, ele estaria no futuro, à frente de tudo e de todos. E isso criaria um caos na cronologia. A Marvel reconheceu que errou e lançou uma nota oficializando. Homem-Aranha de Volta ao Lar não se passa oito anos depois, mas quatro. O pessoal errou nas contas. Cálculo é difícil. Eu acho que fui eu que escrevi esse letra aí. Não é possível. Mas agora nós vamos ao que importa, que é o Peter Parker, velho. Porque logo após a Guerra Civil, ele ganhou aquele traje irado. Ele começou a combater o crime nas suas horas vagas entre o colégio e algumas outras tarefas que ele tinha na vida dele. Em uma dessas abordagens, ele encontra os funcionários de Adam Toombs e acaba descobrindo uma arma com tecnologia alienígena. Então ele leva essa arma, começa a estudar ela, porque ele tem um QI muito alto, maior que o QI do Dolph Lundgren. Não, nada a ver, irmão. Maior que o do Roger? Não maior do que o do Roger. Ele ainda conta com a ajuda do seu amigo Ned, que sabe que o Peter Parker é o Miranha. Junto eles rastreiam e descobrem de actuar essa equipe do Thomas. E ele poderia ir atrás dessa equipe de várias maneiras. Ele poderia ir se balançando de prédio em prédio, de avião, de ônibus, de motocard, de qualquer coisa. Mas o que ele fez? Ele decidiu entrar numa equipe acadêmica de... Sei lá, como é que é o nome? Decathlon. Decathlon. Decathlon que é tipo o soletrando americano. É um lugar onde os universitários fazem provas, fazem testes acadêmicos. E esse teste acadêmico é na mesma cidade onde os caras estão. Então ele chega lá e consegue se encontrar com a galera. Lá ele descobre que aquela arminha que ele encontrou, na verdade, é uma granada alienígena. Salva uma puta de uma galera de uma explosão enorme. E a gente vê que ali o Miranha, ele é gente como a gente, entendeu? Porque ele vai de ônibus, ele vai com a equipe e tal. E os coadjuvantes desse filme são muito bons. Tipo, o Ned, que é o ajudante dele, cara, ele só era uma dupla muito boa e muito engraçada. Mas o Flash Thompson desse filme... E na falta de ter um tio Ben para o nosso Homem-Aranha, encaixaram ali o Tony Stark como conselheiro dele. Ele é tipo o tio Ben, só que cachaceiro e putanheiro. Ainda bem que não mataram o tio Ben de novo. Eu não aguento mais ver o tio Ben morrer. Pelo amor de Deus! Ainda bem que não mataram o Tony Stark, né? Nem tinha o cadáver do tio Ben de novo. Ainda não, né? Mãe! Depois disso, o Miranha ficou obcecado pelo Abutre, vai atrás dele numa balsa e só não mata uma galera porque o Tony Stark aparece pra salvar todo mundo. E retirar o uniforme do Miranha porque ele é desobediente. Ele chegou pro Homem-Aranha e falou assim, meu, falta muito pra ti ainda, tem que aprender mais. Isso é tudo que eu tenho, eu não tenho nada sem essa roupa. Depois de tomar aquele puxão de orelha, o Peter Parker volta pra vida normal dele, volta pra escola e é convidada pelo crushzinho pro jantar de família. Chegando na casa do crush dele, ele sabe que o pai do crush dele, sabe quem é? Faustão! Errou! Não, o ratinho! Que viadão bonito, hein? Na verdade é o Abutre, velho, com uma cena muito parecida naquele filme, adivinha quem vem para o jantar? E ele descobre que o vilão dele é sogro dele. Oh! O cara que fez o Robocop. Ele deve ser o Peter. O que, na vida real, também é assim. Exatamente. Joe Murphy. Durante esse jantar, o Peter descobre que o Toomis tá pensando em roubar um avião, vai atrás do Toomis, leva uma surra e mostra o que vem. Spider-Man, Spider-Man. Nunca bate, só apaga. Mas mesmo sem aquela roupa Stark, o nosso Homem-Aranha se mostra um cara cheio de vontade. Ele continua lutando, consegue derrubar aquele avião numa ilhazinha lá numa praia, sei lá onde, e continua brigando com o Abutre, velho. E consegue derrotar o cara. E no final das contas, o Adrian Turmes é preso. O Tony Stark vê que esse filme é muito bom e convida ele pra fazer parte dos Vingadores. Mas ele não quer, porque ele só quer voltar pra casa. É por isso que o nome desse filme é Homem-Aranha de Volta ao Lar. Muito inteligente, poético. E chegando lá, ele encontra o uniforme do Homem-Aranha dobradinho em cima da cama que o Tony Stark mandou de volta pra ele. E quando ele vai vestir, o que acontece? A tia May vê ele. Mas que... Puta! Mas esse cara é o maluco menos excreto do mundo. Esse filme foi muito bem nas críticas e teve uma bilheteria muito boa também, velho. Porque, no final das contas, esse Homem-Aranha, esse novo Peter Park, ele é gente como a gente. Ele é um adolescente que está tentando resolver problemas de adulto. E ele age como um adolescente. Então, a gente consegue se espelhar nele, velho. Então, pra quem é da adolescência, a juventude gostou desse filme. E quem é velho também gostou, porque já assistiu aquelas outras duas séries de filmes que teve do Homem-Aranha. A do Sam Raimi e a que o Andrew Garfield era o Homem-Aranha. E essa galera toda já viu o Tio Ben morrer, já viu a história de origem, já viu tudo isso. E aqui eles conseguiram resumir muito bem isso. Mais uma vez, não precisa mostrar o Tio Ben morrendo. Não. Tá. Eu concordo que Spider-Man e o Homem-Aranha é um bom filme. Mas vamos concordar também que a trilogia do Sam Raimi é muito melhor? Eu não concordo completamente. Tá, então meio aberto, porque o terceiro filme estraga. O terceiro filme estraga. Tá bom. Mas o segundo filme... É foda! Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro desse canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto os mitos, um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu! Então isso mitos, esse daí foi o canal P.U.I. Trazendo uma parte 4 aí da Marvel. Gostei pra caramba do resumo. Me fez lembrar novamente de algumas coisas aqui que eu tinha esquecido. E mano, gostei como eu falo novamente pra vocês de todos os filmes da Marvel. É claro que teve uns que eu gostei mais, outros que eu gostei menos. Tipo o Aero do Hugo, por exemplo. Que eu gostei mais ou menos. Porque teve os seus prós e os seus contos ali. Mas enfim, cara, mesmo assim eu gostei de assistir todos, cara. Então só aguardem que eu estarei trazendo pra vocês a próxima parte, que é a parte 5, tá? Não sei se vai ser essa semana, se vai ser a nossa semana. Mas só peço pra vocês aguardarem. Porque quando o vídeo é um pouco longo, meio que cheira um pouquinho o meu tempo pra poder fazer outros vídeos. Então eu faço outros vídeos menores. E depois eu trago esse daí que são um pouco maiores, tá bom? Então é isso. Só um valeu, muito obrigado por vocês terem ficado comigo até aí. O link desse vídeo está lá na descrição. E deixe-se nos comentários os vídeos que vocês querem que eu assista com vocês também, beleza? Então é isso. Valeu, até a próxima. E valeu.